Eu sou a Melissa, tenho 17 anos. Eu nasci em Manaus, mas moro aqui em São Paulo desde 2012 e estou indo agora em agosto para Stanford. Pretendo, por enquanto, cursar, talvez, Ciência Política e Gender Studies. Eu cresci numa família com as minhas duas mães e minhas duas irmãs, então eu cresci numa casa com cinco mulheres e eu acho que isso me influenciou muito. Eu me envolvi com muitas atividades relacionadas à educação, durante o ensino médio, durante a escola. Criei o Projeto Forte, que é um projeto em que alunos do ensino médio dão a aula de reforços semanais gratuitas para alunos do ensino fundamental de escolas públicas. E isso me fez ficar muito interessada em metodologia educacional. Inclusive, essa foi uma das razões por que eu escolhi Stanford, que tem um minor e um major também em Education Studies, que foca muito mais numa abordagem sociológica e política da educação, que é exatamente o que talvez eu queira estudar no futuro. Eu percebi que eu queria trabalhar com educação, mas não necessariamente sendo professora, mas porque eu tinha esse interesse em política, então eu ficava muito dividida, de ou eu tenho que escolher um, ou eu tenho que escolher o outro. E eu acho que a partir daí eu comecei a ver que eu podia misturar, sabe? Que eu podia trabalhar um pouco mais com metodologia educacional. E eu acho que a partir do Projeto Forte, eu ganhei um pouco de autoconfiança para fazer todo o resto que me trouxe daqui. Eu quero estudar fora justamente pela flexibilidade que estudar fora me traz. Então, eu atualmente ainda não tenho certeza em que curso eu quero me formar. Eu tenho muito interesse em ciência política, em gestão de políticas públicas, em Gender Studies e Education Studies. Lá eu conseguiria combinar esses cursos. Então, atualmente, o meu maior sonho, depois de voltar para o Brasil, é conseguir trabalhar com política, mas causar alteração no nosso sistema educacional atual. E não só alterar a metodologia, mas também usar a educação para atingir a igualdade de gênero, que eu acho que é uma das formas mais eficientes. E qual foi a sua reação quando ele exibiu a notícia que a gente falou que você tinha se tornado uma bolsista da Brás? Fiquei muito feliz. Eu acho que o programa é muito importante, não só pela questão de que a gente vai estar recebendo uma mentoria de alguém que é influente na área em que a gente pretende trabalhar, mas porque todos os outros bolsistas são pessoas muito, muito inspiradoras. Então, eu sinto que eu vou conseguir aprender muito com eles. Só de estar nessa comunidade, já vou estar aprendendo muito. O programa de bolsas da Brás é o que está me permitindo poder explorar todos os meus interesses aqui em Stanford para voltar para o Brasil e poder trabalhar com educação e política. Então, se você também quer que outros jovens possam realizar seus sonhos, acesse bolsas.golbrás.org e faça uma doação.